Caralho, ele não acredita. Gente, eu quero falar da fofoca. Posso? Posso. Aquele assunto foi real. O convite foi real. Do quê? Do quarto do amor. Ih, caralho, jogou na mesa. Ih, caralho, jogou na... Aí, deixa eu falar. Gostei, gostei. E ela vai falar a realidade, ó. Se a intenção é debochar e tudo mais, chega pra mim e fala. Cara, tô afim de ficar com ele. Mas não é debochar. Não, não. Aí tá tudo bem. Ninguém veio me falar. E ele também, não. Tipo, de que ele convidou a Dani para o quarto do amor. Tipo, eu não sabia. No almoço rolou aquela discussão, enfim, aquele desentendimento. É que é muito ciúme. Tá com muito ciúme. Não é pouca coisa, não, hein. É muito. Entendimento parece que é algo que elas realmente querem me afetar pra ver se eu me afasto do Vini pra que ele fique livre pra passagem delas. É isso que eu sinto. Peço desculpa, senhora. Porque foi a forma que eu iniciei a conversa. Não, 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 não. Tá bom? Tem que mandar essa mina aí que tá com ciúme pro outro lado da casa. A Ana chegou já deixando clara, apimentando ali, enxergando uma lenha na fogueira. E eu já tô pronto com a pipoca pra ver o próximo episódio. Essa mulher quer ver o Silvio pegar fogo. Pega merda isso aí, irmão. A verdade é essa. A porrada vai comer. Em breve. É coisa de em breve. É isso. Deite do tudo. Já? Gente, deite especial. Caralho, fudeu, mano. Tô nervosa. Meu Deus, já que eu tô tendo essa oportunidade, eu vou entregar tudo. A mina lançou simplesmente a roupa do bloco de carnaval. Será ele que é seu amigo? Será? Será? Caralho, paizão. Toma uma atitude, mano. Tu tá tristão. O maluco tá lavando a louça numa tristeza do caralho. Geral sentou no sofá pra ver o que o telão ia fazer. O maluco tá lavando a louça triste, cara. Vai ser o baixo, o baixinho. Vai ser o baixinho. Ih, caralho, ele mesmo, mané. Puta que pariu, paizão. Vá pro vapo, mané. Vá pro vapo. Tá mal de cabeça pra caralho. Ele ficou mauzão de cabeça, mané. Puta que pariu, mané. Ele ficou triado. Valeu, valeu, irmão. Valeu, valeu. Apesar de uma boa geminiana, né, opção não é uma dificuldade pra mim, eu não tive dúvidas, porque são coisas mesmo que eu gosto. Não hesitei, já fui pra posição. Só tava esperando mesmo ver o que ia acontecer. O cara vai ver filme de ação com a mulher, cara? Pô. Pô. Pô.